Serão bem-vindos ao Raio X. Carreiras de prestígio. No fundo o líder é isso, é aquele que faz ganhar. Quase que vestimos uma capa. Histórias de vida vistas a Raio X. Como se fez algumas noitadas, não cresci muito. Mais forte na promoção de uma boa saúde é ter amigos. Eu sou muito amigo, muito amigo. Eu era mais ou menos bem confortada. De forma mais profunda ou de forma menos profunda. Mas toda a gente nos marca. Eu julgava que não. Sabe mais da minha vida do que eu. Porque no fundo, por dentro, somos todos iguais.